Olá pessoal para quem não me conhece meu nome é Oriel hoje nós vamos fazer o teste no disco esse disco que tá aqui ó é esse daqui da Bosch eu gosto desse disco mas agora me forneceram esse é uma tela tá vendo parece uma tela eu nunca usei esse disco hoje eu vou fazer o teste para ver se ele é bom fino ele é super fino na frente desse daqui ó esse é bem grosso na frente desse ó esse é bem fina eu fiz o teste nesse disco ele é um disco novo formato de tela ele corta bem muito bom então aqui a gente vai fazer hoje um lavatório de banheiro esse projeto aqui é com uma cuba exposta beleza não escopida então a medida que tem lá e essa medida a gente tirando do banheiro tem 65 por 50 então o que que eu quero fazer porque assim eu percebo que tem muita gente que tá aprendendo e eles têm dificuldade do acabamento então hoje eu vou filmar eu colando e depois eu vou filmar eu cortando a massa e depois eu vou filmar dando acabamento para vocês ver passo a passo como que é que não é nada de dificuldade uma outra coisa que eu vou falar é sobre o a ferramenta a ferramenta que tem gente que fala assim nossa mas precisa tanta coisa para poder iniciar fazer um lavatório uma pia que seja então é bom ter ferramenta maravilha máximo de ferramenta que você tiver melhor para trabalhar só que assim tem pessoas que não tem condições de comprar umas ferramentas que não tem necessidade para usar entendeu é bom é bom vai ajudar ajudar vai ajudar vai facilitar vai adiantar o trabalho maravilha mas quando não tem dá para fazer do mesmo jeito que que eu uso aqui para mim fazer esse trabalho eu tenho uma máquina reta de 125 porque os pisos são grandes esse já não precisava entendeu daqui é um 50 uma máquina de 90 40 tranquilo eu tenho uma máquina reta de 125 eu tenho uma serra mármore né e eu tenho uma lixadeira minha lixadeira ainda é de alta rotação que eu não indico para ninguém a lixadeira que você for comprar você tem que comprar ela de alta e baixa rotação para você poder trabalhar porque tem hora que você tem que ter uma baixa rotação entendeu eu já tô acostumado para mim não tem problema nenhum é bom é bom mas eu uso essa entendeu e pretendo mais para frente comprar uma de alta e baixa rotação mas não é o foco entendeu para quem tá começando você precisa ter uma lixadeira um rebolo de 120 uma lixa de que lixa a água só que eu não é o lixo com ela seco 50 100 e 200 é a ferramenta que eu tenho esquadro se você não tá aí você pode falar senhor eu não tenho condições de comprar uma máquina reta de 125 que não é barato se você olhar eu tenho vídeo aqui no meu canal que eu tô fazendo pia com um lavatório esculpido e não usei a máquina reta eu cortei tudinho na maquita ver dá mais trabalho dá mais trabalho porque depois você vai ter que passar passou a maquita você tem que ter um sargento aí você tem que comprar um sargento para prender a peça você vai riscar a maquita e depois você vai dar acabamento com a lixadeira a calixa 200 para tirar o os lascados que a maquita vai dar dá para fazer do mesmo jeito você faz uma pia de 15 metros 20 metros e faz ilha você faz tudo que você quiser sem uma máquina grande só que vai dar mais trabalho você tem que saber manejar o negócio entendeu mas é isso daí então a minha dica é não precisa investir muito dinheiro broca por exemplo vou dar um exemplo aqui que é esse bolo aqui ele é um rebolo de 80 eu comprei no mercado livre ó eu não aconselho ninguém comprar esse rebolo aqui esse rebolo aqui não é bom eu usei ele eu uso porque a gente tem que usar essa ferramenta não vai jogar fora mas assim eu não aconselho ninguém comprar agora esse aqui é 120 esse rebolo aqui é um rebolo de 120 então você usa ele porque ele é bom e ele não não lasca pedra entendeu se você quiser fazer só com o rebolo você faz eu não eu já prefiro usar lixa então o que eu uso eu uso um rebolo de 120 eu uso essa vez de você usar o rebolo por exemplo se você não quiser usar o rebolo você faz o 45 aqui com a maquita o máximo que dá tá depois você pega essa lixa aqui é uma lixa 50 e ela é água só que o lixo é seco e ela ó como que fica o acabamento aqui ó E aí Então aí é isso eu passo corta a maquita passa essa lixinha 50 ó aí depois se lascar você pode passar uma lixa 200 você passa a lixa 200 aqui ó ele deixa lisinho entendeu e outro se você não quiser passar também você passa cola vai dando acabamento fica bom depois que você que passou a cola o que que eu uso quando tá seco tudo acabado eu uso é uma lixa 220 de ferro eu passo na fina só pra deixar lisinho então a ferramenta é essa que eu tenho uma outra coisa eu furo isso aqui é uma broca é uma broca de 25 milímetros ela é pra fazer os furos entendeu e eu vou fazer o hora que tiver que for furar eu vou fazer o vídeo explicando como que fura pra não danificar a pedra e você conseguir fazer mas assim você que não tem porque custa dinheiro uma broca dessa não é barato se você não tem o dinheiro para comprar a broca faz com a serra margarida do mesmo jeito não tem problema nenhum se você tem dinheiro para gastar eu tô falando você gasta você não tem continua aí na sua economia você vai fazer o mesmo trabalho porque é o capricho que vale entendeu então é essa daqui é um leque ele tem um crepe ó tá vendo aqui tem um crepe ó aí você coloca essa lixinha aqui ó tá vendo é isso eu comprei essa peça no mercado livre entendeu essa lixa já foi um fornecedor agora eu tô comprando vou começar a comprar de um fornecedor particular eu não vou mais comprar no mercado livre porque eu tô achando que a ferramenta que eu tô comprando em particular é melhor tanto a durabilidade a trabalho da ferramenta é melhor e aí é o o o Se inscreva. Agora que eu passei a cola, eu venho aqui com o estilete. Se inscreva. Se vocês acharem que tem algum quebradinho, faça mais massa. A massa não pode secar muito. Olha como já ficou quadradinho. Se quiser passar mais cola, faça mais cola até ficar quadrado. A lixa só pode passar na massa. Se passar a lixa na pedra, estraga a pedra. Nesse vídeo eu vou mostrar como usa essa broca de fazer furo de torneira de 25mm. Marquei. Depois que você marcou, você firma a broca e faz a volta. Vai fazendo a volta até furar. Beleza? Agora a gente vai fazer outro furo, só que de 35mm. Marquei. Marquei. Marquei ela. Aí depois que eu marquei... Tá vendo? Marquei. Deixei essa marcaçãozinha. Aí você firma ela naquela marcação e é o mesmo esquema. Vai fazendo a volta até furar. Depois que a gente furar ela, você vai enlarguecer o buraco com essa mesma de 25mm. Pra você não... Se você não tem uma broca de 35mm, só tem... No caso eu só tô com essa de 25mm. Então a válvula ela tem 35mm. Então aí ó... Eu tô larguecendo, tá vendo? Larguecendo ela e ela fica um buraco de 25mm de boa. Dá pra fazer os dois buracos com a mesma broca. Então pessoal, você que ficou até agora no vídeo, Já... Deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos dar uma força aí pro canal crescer. O canal tá começando. E nós vamos fazer vários vídeos, dar várias dicas pra vocês. Beleza? Então como eu tô mostrando aí ó... Essa aí é uma broca de vídeo. Essa broca, você pode girar ela assim ó. Entendeu? Você pode girar. Que ela não tem problema nenhum. Agora se for uma broca de concreto, você já não pode girar. Porque senão você estoura o piso. Porque a broca de concreto tem uns dentes. Aí você tem que fazer de uma vez. Beleza? Essa aí que é a dica que eu tô dando. Tchau. 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 Tchau.